Bora fazer um lift no rosto só com maquiagem? E para isso eu vou precisar de um corretivo e de um contorno. Na maquiagem, tudo que a gente clareia, ele sobressai, ele vai pra fora. Então, eu coloco o corretivo nas partes que eu quero que sobressaiam. Quando você olha o seu rosto e vê partes fundinhas, como as olheiras, também essa parte que eu tenho aqui, ó, que é das bochechas, no bigode chinês, eu coloco o corretivo aí, sempre desenhando para cima. As partes de iluminação estão feitas, agora vamos para as partes que vou sombrear. Eu vou começar espalhando aqui com esse pequeno pincel, nos cantinhos abaixo dos olhos, e bem depois eu vim com um pincel maior no rosto todo. Contorno no nariz eu coloco só na pontinha e venho com o pincel chanfrado, e venho fazendo esse vai e vem, e arrastando o produto da pontinha até a parte de cima do nariz. E temos aqui uma rinoplastia. Peguem essa dica do nariz, meninas, porque é assim que eu contorno o nariz das minhas clientes. Agora, pra realçar um pouquinho mais, eu vou passar um pouco de bronzer aqui nas laterais. E pra finalizar, uma corzinha de saudável com um blush líquido. E essa preparação de pele é ideal para as mulheres que não gostam de selar com pó e gostam de produtos mais cremosos. Ah, e antes que eu me esqueça, antes de fazer todos esses contornos, eu já estava com a minha pele hidratada e com a minha base aplicada. E o próximo vídeo, agora eu vou selar essa maquiagem para as mulheres que gostam da pele mais sequinha. Então fica por aqui, e ó, um beijo da Léo pra você!